Olá, o resultado da aprovação dos cursos de Medicina Veterinária e de Engenharia Biomédica ainda nem saíram e a Fevale já garantiu o prédio para a realização desses dois cursos. O espaço que vai receber os futuros alunos fica em Campo Bom. Na segunda-feira pela manhã, o prefeito de Campo Bom, Faisal Caram, e o presidente da Aspeur, Luiz Borer, assinaram a escritura que concretiza a doação de um prédio da prefeitura para a Universidade Fevale. A solenidade, realizada na prefeitura, contou com a presença de vereadores, reitora e pró-reitores da universidade. O condomínio empresarial Alberto Santos Dumont, localizado no loteamento industrial norte, junto ao Fevale Tec Park, dá continuidade aos trâmites para implantação do Campus 3. Os dois primeiros cursos já foram definidos, como explica a reitora Inajara Ramos. Como nós pedimos no ano passado a autorização para o Ministério da Educação para a abertura de um campus fora de sede, esse prédio, que agora foi feito a doação oficialmente, foi estruturado ao longo da universidade, ele vai acolher a estrutura da universidade, a estrutura mínima para funcionamento, atendimento de alunos, atendimento financeiro, atendimento acadêmico, biblioteca, auditório e salas de aula. Então, isso já está sendo organizado. Salas de aula para quê? Salas de aula para o curso de medicina veterinária, que agora, até 15 de abril, nós temos o tempo necessário para a construção do projeto e definição de como que essa estrutura tem que ficar para acolher esse curso. Então, a equipe interna da Fevale está trabalhando na adequação, tanto para a concepção da universidade quanto do curso. Do curso, ele precisa de laboratórios específicos, dos dois primeiros anos de funcionamento do curso. Então, é isso que está sendo planejado agora, que logo em seguida iniciam as suas obras, de adequação desse espaço para o acolhimento da universidade e do seu primeiro curso. A qualificação é apontada pelo prefeito Faisal Caram. É a garantia para o futuro do nosso município, do desenvolvimento, da informação, do conhecimento, não mais do que isso, proporcionar, sem dúvida nenhuma, que a nossa região se qualifique cada vez mais, dando oportunidade na formação de uma mão de obra voltada para o próprio campus, ou Fevale Tech, como a gente tem ali, onde existem várias empresas na área de medicina, que farão, sem dúvida nenhuma, que a região toda se desenvolva. O prédio tem 1.185 metros quadrados, distribuídos em quatro pavimentos, num lote de 2,4 mil metros quadrados. E ele fica localizado na avenida Edgar Hofmeister, no loteamento industrial norte, junto ao Fevale Tech Park. Caso esses cursos sejam aprovados pelo MEC, a Fevale informou que o curso de medicina veterinária vai começar no segundo semestre de 2017. Já a primeira turma do curso de engenharia biométrica deve iniciar no segundo semestre de 2018. Este foi o destaque do Boletim NH News. Quer saber mais? Acesse o site jornalnh.com.br. Até mais!